Conheçam John Grimek, o melhor fisiculturista natural de todos os tempos. John Grimek foi um pioneiro na musculação moderna. Começou a treinar muito cedo, aos 12 anos de idade. Ele começou a treinar com uma forma de se tornar mais forte e ágil. Não demorou muito e ele começou a treinar para competições de levantamento de peso. E isso em meados dos anos 30, uma época onde não existia tanta informação, principalmente de alimentação e treino. Mesmo assim, ele se destacou demais. Mais tarde, no ano de 1936, ele chegou até competir pelo seu país nas Olimpíadas. E foi após as Olimpíadas que ele começou a se concentrar no fisiculturismo e nos anos 40 já estava dominando o palco de fisiculturismo das competições que tinha naquela década. O seu primeiro título foi o York Perfect Man, em 1939. Ele ganhou os concursos de Mr. America, 1940 e 1941. E ele também conquistaria, mais tarde, o título de Mr. Universo da Naba, em 1948. E foi vitorioso na competição do Mr. Estados Unidos, em 1949. Nas suas duas últimas competições, ele derrotou ninguém menos que Steve Reeves. Após a vitória de 1949, ele se aposentou do esporte com um recorde invicto. Sobre a dieta, não temos muitos dados de como que era a dieta dele. Os dados que temos é que ele fazia uma dieta equilibrada entre todos os macronutrientes, carbidrato, proteína e gordura. E que mais próximo da competição, ele consumia mais proteínas e tirava um pouco dos outros dois macronutrientes. Até meio que parecido do que é feito hoje em dia. Sobre o treino, ele treinava três a quatro vezes na semana. E fazia dez repetições, aproximadamente, para cada exercício. Mas não em forma de circuito. Ele fazia um exercício, dez repetições, descansava. Depois ia para outro exercício, fazia mais dez repetições, descansava. E assim ia indo até finalizar o treino. E aí no final de cada circuito desse, ele descansava ali por uns dois, três minutos. E quando fosse retomar o segundo circuito, passando por todos esses exercícios de novo, ele, se fosse necessário, aumentaria o peso para ir progredindo as cargas. Mas a questão do treino, da dieta, esse tipo de coisa, é o menos importante. Até porque hoje temos bastante evolução nessa área, né? O mais importante, que eu quero deixar com esse vídeo, é que esse foi um cara que conseguiu o máximo do seu físico naturalmente. Ele chegou num porte físico muito respeitado mundialmente, de uma forma natural. E isso nos dá, nos entrega que sim, é possível ter bons resultados natural. Que dá para você treinar musculação de forma natural. E ter um ótimo físico, John Grimek, é a prova de que é possível. Não só ele, como outros da era de bronze ali, para baixo. A era pré-hormônios, né? Se você pesquisar bem, você vai ver que tem vários atletas bons.